Agora a gente fala um pouquinho sobre política, né? Porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico Rui Costa Neto. Ele foi nomeado presidente do Partido Democracia Cristã, o DC27. É o nosso entrevistado do dia, a quem eu cumprimento. Agradeço por ter aceito o nosso convite, doutor Rui. Seja bem-vindo e bom dia. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao grupo RCN, agradeço você pessoalmente por estar abrindo o espaço do seu programa pra nós, tá? Ó, primeiro eu queria saber quem que é o doutor Rui Costa Neto. Ana, o doutor Rui Costa Neto é um médico ginecologista, pra quem não me conhece. Nascido em Três Lagoas, muita gente acha que não. Em 1978, tenho 44 anos. Retornei à cidade há 16 anos, me formei em São Paulo, me especializei em Sorocaba e retornei por causa da minha família, né? Meu pai é funcionário público, o Sebastião, minha mãe foi pedagoga, é aposentada, Simônia, né? Então, assim, de história política, o meu bisavô, eu acho que, assim, todo mundo, a rua Sabino José da Costa era meu bisavô, ele foi prefeito de Coxim na década de 30, foi presidente da Câmara aqui de Três Lagoas na década de 40, foi deputado estadual na década de 50. Então, assim, de história política eu tenho meu bisavô, mas da família é mais isso mesmo. Então, na verdade, o senhor já vem do histórico familiar, né? Já tem, tem uma história familiar. De pessoas da política, né? O Costa Neto realmente é uma família que fez história, né? Aqui em Mato Grosso do Sul. E agora o senhor foi convidado pra assumir a presidência do Partido Democracia Cristã. Isso. Ana, que foi o convite do nosso presidente estadual, o senhor Edilson Jara Vieira, ele entrou em contato com a gente. Na verdade, assim, Ana, o que que acontece? Três Lagoas, eu acho que tá num grupo político já há muito tempo, os mesmos pessoas. Só muda MDB ou PSDB e já tá há muito tempo isso. Então, algumas lideranças me procuraram. Como nós seremos oposição, deixar claro isso, né? E me procuraram, falaram, Rui, vamos ver uma opção de partido, né? E o Democracia Cristã tá começando aqui no Mato Grosso do Sul, né? Em Três Lagoas vai começar agora. E eu fui nomeado pra isso, pra dar sequência. E o que a gente tá querendo, Ana, é renovação, sabe? É renovação. No entanto, com o nosso grupo, nós teremos a intenção de lançar 16 pré-candidatos, é vereador, nós já temos esse grupo, tá? São pessoas que eu fiz questão, são pessoas que não têm vínculo político, nunca foram candidatos a nada. Então, assim, a gente vai realmente ir pra uma renovação. Então, eu tenho empreendedores, eu tenho dentista, eu tenho professor no grupo, eu tenho médico, eu tenho... Então, assim, são pessoas de vários níveis culturais, sociais, que não tiveram vínculo com a política. Isso que eu quero. Pessoas que nunca saíram candidatas. Nunca saíram candidatas, entendeu? Não vão ter oportunidade. Vai ter oportunidade agora. E estão acreditando na gente, e a gente vai... Vamos tentar montar um grupo legal. Eu acho que vamos em forte, viu? E o partido vai ter candidata a prefeita? O nosso presidente estadual está querendo que eu seja candidata a prefeito. Isso aí vai depender de... Da coligação não, mas vai depender do grupo nosso. A princípio, eu me coloco à disposição, sim, como pré-candidata a prefeito. E o que levou, doutor, o senhor a aceitar esse convite pra assumir a presidência desse partido e, quem sabe, disputar a Prefeitura de Três Lagunas? O Ana, principalmente o que me levou, é assim, muitas pessoas falam assim, Ah, médico, o que o médico quer na política, né? Eu acho que o médico é um... Tanto como o enfermeiro, o pessoal da saúde, a gente lida o dia a dia com o sofrimento da população. Tá? Então, fala, ah, mas é médico, tem sua vida estabilizada, quem quer se meter na política, qual que é de... Eu já ouvi muito isso, né? Mas, na verdade, o que acontece? Eu tô 15 anos aqui na cidade, e, de um tempo pra cá, eu tô, assim, eu tô vivenciando um sofrimento diário da população. E muitas pessoas me procuram, doutor, o que que... Então, eu acho que só a política que a gente tem é poder, até, pra tentar mudar alguma coisa e tentar ajudar essa população que tá tão sofrida. Então, assim, ah, é... Assim, no momento, se fala assim, da administração atual, eu acho que... O que que acontece? Nós temos uma Câmara de Vereadores que tá toda voltada com o poder executivo. Fica difícil você fiscalizar dessa forma. Você tem um presidente de Câmara que é apoiado pelo atual prefeito. Então, tem coisas que fogem. Então, assim, dá a impressão que tá tudo bem e não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu vivo o dia a dia. Eu vivo o dia dessa população. É falta de medicação. É... O funcionário público foi muito judiado nessa administração, tá? Então, assim, eu recebo todo dia... Ah, funcionário público. O funcionário público, gente, se ele não for bem tratado, respalda no atendimento à população. Eu acho que tem que ser valorizado, né? A enfermagem, por exemplo. A enfermagem... Ah, você falou tanto na pandemia. A enfermagem... Sem enfermagem, nós não poderíamos ter nada. Eu acho que tudo... A pandemia sobreviveu 80% pela enfermagem. E hoje, quando a enfermagem pede um teto salarial, é negado pra ela. Naquela época, éramos heróis. Agora, não. Então, você não vê esse tipo de discussão na cidade. Quando eu falo da saúde, é porque é a área que eu mais atuo. Mas... Outras áreas, a educação, a infraestrutura, sabe? Ah, legal. O centro tá revitalizado. Mas e a periferia? Eu trabalho 16 anos ali na região do São Carlos. Toda vez que chove, alaga toda aquela região. E, assim, são pequenas coisas que, assim, eu acho que você vai se revoltando e as pessoas vão pedindo. Então, assim, eu acho que tem que ter lideranças novas. Lideranças novas que tenham a intenção de tentar mudar alguma coisa. Mostrar que não tá tudo bem. Porque se nós não fizermos isso, a democracia morre. Porque se você tem... Se você não tem alternância de poder, tudo fica da mesma forma. Cria-se um vício, cria-se uma situação que não faz bem pra cidade, não faz bem pro município, pro Brasil, né? A senhora acredita que o partido de vocês vão ter a estrutura necessária? Porque a gente sabe que não é fácil disputar, né? Tanto uma prefeitura, quanto vagas no legislativo. No legislativo pro ano que vem, por exemplo, o quociente eleitoral será de mais de 4 mil votos. O partido tem que ter pra eleger um vereador. Com certeza. Os candidatos de vocês são candidatos que são puxadores de voto? Exato. Ana, sim. O que que acontece? Eu tenho... Quando fala assim democracia cristã, as pessoas acham que é evangélico ou não. Na verdade, a democracia cristã é um partido que leva o cristianismo, a democracia. Então, assim, não é evangélico, é católico. É toda religião que acredita em Cristo, tá? Então, o que que acontece? Nós sabemos de todas essas dificuldades. Nós sabemos... Eu já expliquei pra eles sobre o coeficiente eleitoral, igual você falou. Fundo eleitoral, fundo partidário. Então, assim, nosso presidente já foi muito claro e eu estou sendo muito claro pra essas pessoas que é difícil ganhar sem dinheiro. É difícil. Mas nós não queremos plantar uma semente, pelo menos plantar uma semente, mostrar que possa a política ser diferente. Hoje em dia, a gente anda na rua, vai ser político, você já acha que você está com falcatrua, que você acha que está querendo ganhar um dinheiro ilicitamente. E a política tem pessoas muito boas dentro da política. A política bem feita, ela pode ser muito bem executada. Pode ajudar muitas pessoas. Então, assim, até um vereador me abordou até ali no hospital. Você nunca falou de política e agora já vai sair a prefeito? Nunca esteve no nosso meio? Falei, não preciso estar no seu meio pra ser um pré-candidato. Eu acho que... Ah, mas você vai ter que gastar muito dinheiro. Não é questão de gastar dinheiro. Eu acho que é questão de você... Isso não quer dizer que nós iremos ganhar. Mas nós queremos mostrar que a política pode ser um pouco diferente. Que as pessoas acham que só com dinheiro leva. Não é assim. Então, assim, o meu grupo... Você vai falar assim, tem gente rica? Não, não tem gente rica. O partido vai ter dinheiro pra gastar, pra dar? Não, o partido não vai ter. Mas o partido está com uma boa administração estadual com o senhor Edilson, que me passou a ser uma pessoa muito segura, muito honesta. Está dando a estrutura de contabilidade, marketing. Então, assim, alguma... De assessoria jurídica. Então, isso já acaba ajudando a gente. E o que eu acho legal disso tudo, Ana, é que as pessoas que estão com a gente comprou a ideia. Porque uma coisa é você montar um partido e aí muita gente fala assim, não, é só com dinheiro, só... Essas pessoas que estão com a gente são pessoas que sabem desde o início como vai funcionar o partido. E compraram a ideia. Isso que é muito interessante. Isso que está me fazendo motivar. Isso que está me motivando pra manter o grupo e continuar. E é importante realmente ter opções. Eu sempre falo, as pessoas têm o direito de ouvir o outro lado, de ter o contraditório. Isso faz parte realmente da democracia. A gente que luta pela democracia precisa defender isso também. Ter mais opções também. Se vai ganhar ou não é uma outra situação. Mas as pessoas têm que ter realmente a oportunidade. E quem não está satisfeito com o que está aí, ele deve realmente se colocar à disposição, né? Com certeza, Ana. Esse é o princípio da democracia. E eu acho que é válido, faz muito bem. Pra todo o sistema eleitoral. Hoje o partido Democracia Cristã está com quantos filiados em Três Lagos, Dr. Rui? Então, aí que tá. Nós iremos fazer um evento de filiação agora, dia 27 de outubro, né? A minha meta é conseguir mil filiados até dia 27 de outubro. A nossa meta é essa. Nós estamos buscando isso e já estamos próximos disso. Onde que vai acontecer o evento? Vai ser lá no Taj Hotel, no setor de eventos, né? E aí iremos contar com a presença do presidente estadual, tá? O presidente municipal de Campo Grande. Talvez o pré-candidato a prefeito de Campo Grande. E o senhor Edilson falou que até talvez o presidenciável Emael, que é o presidente nacional do partido, ainda não confirmou presença, mas poderá estar aqui também. Emael, que já está o candidato a presidente da República várias vezes, né? Isso, isso. São pessoas conhecidas. E quem quiser filiar o partido, como que faz? Vocês têm uma sede, um diretório, doutor? Como tem funcionado? Aqui em Três Lagos ainda não, tá? Mas assim, nós fomos a convite do presidente domingo passado. A gente foi com o grupo lá conhecer a sede estadual que está sendo montada, tá? Então, assim, eu vou passar um telefone de contato, quem quiser se filiar. Mas a princípio a gente, a filiação, essa filiação nós estamos pegando, nossos pré-candidatos boca a boca estão tentando conseguir esses mil filiados. Então vai ser dessa forma, a princípio, que nós iremos conseguir. E depois, com o tempo, a gente vai... O partido vai andando, vamos começar... Estão plantando uma sementinha para ir andando. Aqui em Três Lagos nunca teve diretório esse partido, não? Não, não, não. Sério? Primeira vez, é. E o senhor, por que o senhor foi para esse partido? Não, não. Primeiramente, assim, as pessoas começaram a me procurar como liderança. Doutor, o senhor, às vezes uma postagem na rede social e tal, reivindicando algumas coisas, não agredindo ninguém, não agredindo a administração, pelo contrário, eu acho que qualquer crítica construtiva, eu vejo muito, às vezes, vereador gritando ainda, não é assim que funciona, tá? É oposição, uma oposição saudável não é assim, eu acho que tem que ser discutido. Então, apesar de algumas postagens minhas, começaram a me procurar no sentido pessoas, igual eu falei, esse grupo nosso, doutor, por que o senhor não lidera um grupo? Por que o senhor... E aqui em Três Lagos, os grandes partidos já estão na mão de alguém, né? Então, o que acontece? E, assim, eu nunca fui de esquerda, então eu sempre fui para centro-direita, né? Então, a opção que nós tivemos de centro-direita, a gente queria um partido que não tivesse em Três Lagos, que não tivesse seus vícios já montados em Três Lagos. E no Estado também, o senhor Edilson começou agora em março, né? Então, e aí eu pesquisando, eu entrei em contato com o Diretório Federal, né? E eles me passaram o contato do Diretório Estadual, e numa conversa rápida, amistosa, o senhor Edilson conversou comigo, explicou as ideias do partido, e eu adorei, abracei, porque ele me deu toda a liberdade de estar montando, essa liberdade de escolher pessoas do bem, pessoas que não, como que eu vou dizer, não que o político não seja do bem, longe disso, tem 90% dos políticos que são do bem, mas tem uma pequena parte, mas pessoas que já não têm esse vício político, é isso que eu queria. Pessoas da sociedade de Três Lagos, que às vezes ficam com vergonha de entrar no meio político e de ser um candidato, né? Então, eu estou buscando esse tipo de pessoa, né? Então, às vezes, eu coloquei em rede social, quem quer entrar, tal. Então, eu recebi muitas mensagens no privado, doutor, eu tenho vontade de ser candidato, mas eu nunca tive oportunidade, tal. Falei, vem pra cá, vem com a gente, sabe? Então, assim, eu estou dando oportunidade para pessoas que não foram vereadores, que querem ser, igual te falei, dinheiro. Claro que toda campanha tem seu gasto, né? Então, as pessoas têm que entender isso. Mas, assim, aqui em Três Lagos, infelizmente, apesar de ser uma cidade já muito grande, ainda existe, o dinheiro ainda fala bastante alto. E eu entendo também a população, né? É um momento, a população é tão maltratada, desgastada, que às vezes as pessoas veem na época política o momento de ganhar alguma coisa. Então, assim, a gente entende isso, isso aí sempre foi no Brasil. Não queremos, é difícil você falar assim, ah, vou mudar isso. Longe disso. Mas, a gente vai começar a mostrar, o que eu quero é mostrar, plantar semente, como eu te falei, que a política pode ser feita de uma forma diferente. Vamos ver o que vai dar, vamos torcer que dê certo. E se não der certo, estaremos, como eu te disse, plantando essa semente. Perfeito, doutor. Olha só, gente. Então, quem quiser participar desta reunião, conhecer um pouquinho mais do Partido Democracia Cristão, DC 27, neste mês agora, dia 27, né? 27 de outubro. De outubro, perdão, de outubro. 27 de outubro vai acontecer um evento no Tajotel, é só entrar em contato com o doutor Rui Costa, enfim, com os demais representantes do partido, para ter mais informações. Eu quero agradecer, doutor, a sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Ana, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos, agradeço ao Grupo RCN, agradeço ao presidente estadual Edilson pela oportunidade, tá? Agradeço a família, é complicado, né? A família, não, não vai entrar nisso, não sei o quê, mas eu acho que agradecer a minha esposa, a Luciana. Então, assim, se você não tem o apoio familiar, é difícil você entrar numa situação dessa. Às vezes, muita gente, a gente procura, ah, mas a minha família não quer, ah, minha família tem medo, ah, minha família não sei o quê. Eu acho que se nós continuarmos dessa forma, que a política é só assim, com medo, que vai ter perseguição, que vai ter problema, o ciclo não muda nunca, vai continuar da mesma forma e a população vai continuar sofrendo da mesma forma. Três Lagos, você olha assim por fora, tá bonita, mas no núcleo, ali, no dia a dia que a gente vive, não é assim. Então, tudo isso que nós iremos, aos poucos, mostrar as deficiências de Três Lagos e o que está acontecendo. Eu que agradeço, agradeço os Três Lagos, agradeço a minha família, agradeço aos meus pré-candidatos, agradeço o núcleo do partido de Três Lagos, agradeço a todos esses que estão abraçando a nossa causa e é isso, Ana. Tá certo, doutor, boa sorte para o senhor, tá vendo?